Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, imaginam que já estão aí com o seu material prontinho para a gente começar a nossa aula hoje. Então vamos lá? Nossa aula de hoje de língua portuguesa vai começar com aquela mensagem que nós sempre temos aqui no nosso início e ela diz o seguinte, é uma mensagem de Cora Coralina. Lembra dessa escritora que nós já estudamos aqui? Ela diz, não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Olha só que interessante essa forma dela ver a nossa vida. nós podemos acrescentar mais vida aos nossos dias, ou seja, nós podemos viver, ter mais momentos para guardar, para histórias para contar na nossa vida. E assim, não sei como algumas pessoas que chegam no final da vida sem ter memórias, ou chegam no final da semana e dizem assim, nossa, passou a semana e eu não fiz nada, eu não vivi nada. Então que nós possamos estar assim acrescentando vida aos nossos dias, convivendo com as pessoas que nós amamos, fazendo as coisas que nós gostamos. Então com essa mensagem nós podemos continuar aqui e ir para as perguntinhas que nós temos no início da nossa aula. E a primeira pergunta de hoje é, se você lembra o que nós já estudamos em língua portuguesa? Se você está acompanhando as aulas, você já sabe que essa pergunta acontece por quê? Hoje nós vamos revisar, vamos revisar assuntos que estudamos sobre o tema gerador, meio ambiente e diversidade. Você lembra dessas aulas? Pois é, você pode sempre rever as aulas no canal, se você perdeu alguma delas. Hoje nós vamos só dar uma revisada, saber o que foi falado em cada uma delas. Mas em cada aula vai ter os assuntos explicados, com exercícios ou com exemplos mais profundos do que nós vamos ver hoje. Então vamos revisar essas aulas hoje? Para começar, meio ambiente é o conjunto de seres vivos e não vivos de um lugar. E diversidade abrange as diferentes formas de ser dos indivíduos. Neste período de aulas, nós estudamos assuntos que nos ajudavam a entender melhor os textos do mundo à nossa volta. E sejam eles em prosa ou em poesia. E aí nós estudamos acentuando oxítonas, né? Nós já tínhamos estudado as sílabas tônicas e agora nós estamos aprendendo como é que nós aprendemos nesse período, como é que a gente sabia se poderia colocar acento ou não nas palavras, sejam elas oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Porque existem algumas regras para cada uma desses, para cada um desses tipos de palavras, né? Oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas precisam ter cada uma o seu, cada uma pode receber acento ou não, de acordo com a forma que ela é escrita. Poesia em nossa vida, que falava sobre os textos poéticos, como eles são escritos, quais são seus elementos. Os poemas de Cora Coralina, que foi a nossa aula de leitura, onde nós fizemos, né? Lemos a biografia dela, aprendemos um pouco sobre como foi a vida dela e foi uma história de vida muito interessante e também lemos alguns poemas dela, verbos e tempos verbais, que nós aprendemos sobre essa classe de palavras, textos jornalísticos, que foi, nós estudamos os textos que estão circulando nos jornais, e os verbos em notícias. Nós fizemos essa junção, né? Dos verbos com os textos jornalísticos, que são as notícias. Então, vamos ver agora o que nós vimos em cada uma dessas aulas. Primeiro, nós aprendemos como é que se acentuam palavras oxítonas. Primeiro, as palavras que devem ser acentuadas são as que são terminadas em A, E ou O, que estejam no singular ou no plural, como parar, boné, cipó e etc. As palavras terminadas em em ou em, como ninguém, também, refém, parabéns, palavras oxítonas. Todas têm que ter acento. E as palavras oxítonas terminadas em ditongos abertos, eu, ei, oi, com ou sem esse, como papéis, chapéu, lençóis, herói, todas recebem acento também. Palavras oxítonas, agora, essas são as palavras que não devem receber acento. Palavras oxítonas terminadas em R, L, Z ou X não recebem acento. Cantar, civil, arroz, botox, por exemplo, não precisam ter nenhum acento, porque a presença ali do L, né, dessas consoantes, já faz com que essa sílaba seja mais forte. Palavras que terminam em I ou U, né, que são oxítonas, também não precisam ter o acento, porque essas vogais já têm a pronúncia mais forte. E as oxítonas que terminam em I, U ou ON, como ruim, jejum e bombom, também não recebem acento. Lembra que nós estudamos sobre isso e fizemos exercícios também sobre essa aceituação de oxítonas? Pois é, agora vamos pensar? Vou te dar um tempinho aí para você pensar qual é o grupo de palavras que representa oxítonas que estão acentuadas corretamente. Você vai ter que olhar qual é dessas quatro alternativas, né, em que todas as oxítonas estão acentuadas corretamente. Não pode uma estar certa e outra está errada, ou duas certas, duas erradas, não, tem que todas estarem certas. Qual é a letra A, letra B, C ou D? Vou te dar um tempinho para você analisar e pensar, ok? Ok? E aí, você conseguiu ver? Conseguiu analisar qual é a alternativa em que todas estão acentuadas corretamente? Então, eu vou agora corrigir. Vamos ver? Isso aí é essa daqui, olha. Cipó, vatapá, japonês e lençóis. Por quê? A palavra cipó termina em ó, vatapá termina em á, japonês termina em é. Tem o S no final, mas a vogal, a última vogal é é. E lençóis tem o ditongo oi, que também recebe um acento. As outras, recompor, termina em R, que termina em U, essa aqui que termina em I, S, não precisa de acento. O-T que termina em L, não precisa de acento. Tem Nás que termina em Z, não precisa de acento, então está errada. E aqui, essas três aqui, olha, bambu, chuchu e caju, que terminam em U, também não precisam de acento. Por isso, estão erradas. Então, nas alternativas em que algumas precisam de acento e estão sem acento, ou algumas que não precisam estão acentuadas, então aí vai estar errado, né? Tem que todas estarem acentuadas corretamente. Então, você acertou, também disse que era a letra C, então parabéns. Se não, vai estudar mais um pouquinho, fazer leitura, editada de palavras, para você, então, conseguir escrever todas as oxítonas sem errar. Já falando de paroxítonas, nós temos uma regra de acentuar elas. São aquelas que terminam em R, L, N, X ou PS, como açúcar, móvel, abdômen, látex, bíceps. Então, todas essas que terminam nas vogais, ou melhor, nessas consoantes, precisam levar acento. As que terminam em I, U ou EI, também, com ou sem S, também precisam de acento. Por quê? Porque, como eu falei, o I e o U, eles já têm a sua força, né? E esse de tongo aqui também, é I. Eles já são vogais mais fortes. Então, se ele tem, está lá na terminação, e a paroxítona não tem acento, aí, por exemplo, aqui, se não tivesse acento no I, a gente ia falar, Viruz, Lapis, Ponei, então, por isso, preciso do acento para indicar que essa é a mais forte. Mas, vamos lá. E, também, as paroxítonas terminadas em I, I, I ou I, porque nós já vimos que as oxítonas que têm essa terminação, não precisam de acento, porque elas já são mais fortes. Então, como é que as paroxítonas vão ser mais fortes, vão ser tônicas, quando elas têm o acento que indica que elas têm que ser mais fortes. Então, aí, palavras como órfã, ou órfã, bênção, álbum, precisam aí levar acento. Mas, não se deve acentuar paroxítonas que têm de tongos abertos, é ou oi, como ideia, geleia, jiboia, heróico, se for só herói, leva acento, mas já se for heróico, não tem acento. Palavras paroxítonas com I ou antes de de tongos, como feiura e baiuca, e normalmente só existem essas duas palavras que nós conhecemos com esses exemplos, e palavras paroxítonas com O ou E, como vou, creem. E essas palavras, antes, elas eram escritas com acento, mas hoje, com o novo acordo, elas perderam o acento e não precisam mais ser escritas com ele. Então, a gente já sabe, pela leitura dessas palavras, que elas têm essa pronúncia. Agora, as próparoxítonas é mais fácil da gente saber, né? Durante a aula, nós vimos como é que elas são acentuadas, e, de acordo com o que você estudou ao longo dessa aula, você deve se lembrar que existe apenas uma regra de acentuação de próparoxítonas. Que regra é essa? Que nenhuma, letra A, que nenhuma próparoxítona deve ser acentuada? Letra B, todas as próparoxítonas devem ser acentuadas? Letra C, só devem ser acentuadas as próparoxítonas terminadas em A? Ou letra D, só devem ser acentuadas as próparoxítonas terminadas em O? Lembra que próparoxítona é aquela palavra em que a antepenúltima sílaba é a mais forte? Então, essas palavras devem ser acentuadas como? Quais é que devem levar acento ou não? Lembra que nós tivemos essa aula? Qual é a regra da acentuação de próparoxítonas? Essa é a mais fácil de todas, só tem uma regra. Nós vimos que nas outras, dependendo de como termina, pode ter, ela pode levar acento e outras podem não levar acento. Se terminar em tal letra, tem que ter acento. Se terminar em outra letra, não tem acento. Mas nesse daí, só tem uma regra. E aí, vamos ver qual é? Vamos ver se você acertou? É a letra B. Todas as próparoxítonas devem ser acentuadas. Por exemplo, o exemplo clássico de duas palavras que são bem conhecidas. Lâmpada e árvore. São duas palavras que têm acento e são próparoxítonas. Então, lembrando dessas duas palavras, você vai se lembrar que sempre elas devem ser acentuadas. Ok? Então, fechando essa parte de acentuação aí, nós temos essa revisão e você vai encontrar essas aulas aí com esse mesmo nome, acentuando oxítonas, paroxítonas e próparoxítonas, cada uma separadamente explicando essas regras. Nós também falamos sobre poema na aula Poesia em Nossa Vida. Foi uma aula muito legal, onde eu expliquei como é que se faz poema, o que é verso, o que é estrofe. Mas vamos lá ver. Um resumo sobre o que são poemas, né? As características desse tipo de texto, poema. Primeiro, ele é escrito em versos. Então, ele não é um texto que a gente escreve, chega no final da linha, continua embaixo. Chega no final da linha, continua embaixo. Não, ele é escrito em versos. O autor, que vai escrever um poema, ele coloca em cada linha o que ele quer dizer e ele pode pular para a linha seguinte, mesmo sem ter terminado uma frase. Ele pode, por exemplo, eu vi uma linda flor no campo. Ele pode colocar, eu vi uma... E aí, na linha de baixo, colocar, linda flor no campo. E aí, ele formou dois versos em uma só frase. Depende do que ele quer dizer, de como ele quer dizer, formar as rimas e assim por diante. São divididos em estrofes, ou seja, são conjuntos diversos. É como se fossem os parágrafos do texto normal. Pode ter rimas. E como vimos anteriormente, as rimas são semelhanças sonoras no final das palavras. Por exemplo, eu rimo pato com dado, com macaco. Todos que têm esse som parecido no final vai ser rima. Pode ter também aliterações. A aliteração é parecida com a rima, só que os sons que se repetem são no início das frases. É o contrário da rima, é o oposto. Tem os sons que são semelhantes, só que é no início das frases. Então, o pato pateta pintou o caneco. Então, tem... Nesse poema, por exemplo, a letra P, o som da letra P se repete no início das frases. O pato pateta pintou o caneco. Então, a letra P aparece no início dessas frases. Então, aí é uma aliteração. E ele se realiza, em um determinado espaço. O poema pode ser, se ele estiver com um poema narrativo, ele tem um ambiente físico, como uma casa, ou uma cidade, ou também pode ser um ambiente social, como uma festa, ou um momento da vida, em que ele esteja acontecendo. E aí, nós temos também os tipos de poema. Existe o poema épico ou narrativo, que conta uma história, e apresenta todas as características do gênero narrativo. Tem narrador, tem personagens, tempo e espaço. E aí, nós vemos muito isso também no Cordel, quando ele conta as histórias. Tem um poema dramático, que não apresenta a voz de um narrador, pois a história se desenrola a partir das falas dos personagens, estruturadas em formas diversas. Por exemplo, a história de Romeu e Julieta, se eu não me engano, ela é assim. Ela não tem um narrador, mas aparece sempre os personagens, falando. E aí, a partir dessas falas, é que nós vamos entendendo a história. E o poema lírico, que manifesta ideias, emoções ou desejos, não sendo dramático e nem narrativo. E aí, nós vemos, como exemplo, os poemas de Coralina, que não são narrativos e também não são dramáticos, porque não são para contar histórias. mas apresentam ideias, emoções, desejos, o que ela pensa sobre a vida. E aí, nós temos aqui o exemplo de um poema de Cora Coralina que se chama Ressalva. Foi um poema que ela escreveu para o seu livro, o primeiro livro que ela publicou quando já tinha mais de 70 anos. Este livro foi escrito por uma mulher que no tarde da vida recria, a poetiza, sua própria vida. Este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Este livro, versos, não, poesia, não, um modo diferente de contar velhas histórias. Então, esse aí é o poema lírico. Ele não é uma narrativa que conta, né? Por exemplo, eu agora no tarde da vida estou escrevendo um livro, juntei os meus escritos e fiz isso e fui até a editora. Não, não conta como ocorreu isso, mas manifesta as ideias, os pensamentos que ela tem sobre esse episódio da vida dela. Depois disso, nós falamos também sobre verbos. é uma aula que foi uma aula curtinha e que nós explicamos que os verbos são palavras que expressam ações realizadas no tempo. Nós entendemos que os verbos são essas palavras e eles podem expressar ação, realmente uma ação que alguém está fazendo, correr, brincar, sorrir, dançar, algo que a pessoa realiza com o seu corpo, ou com as suas habilidades. Um estado que aí não é geralmente, não é literalmente a pessoa que faz, mas que ela sofre, que ela está daquele jeito. E aí, esses verbos são ficar, estar, ser, permanecer, pode ser também continuar e pode também expressar um fenômeno da natureza, que aí não é ninguém que faz nem ninguém que está, mas as coisas que acontecem na natureza, como chover, trovejar, ventar, amanhecer, anoitecer, todos esses fenômenos da natureza. Então, essas três categorias aí são expressões do verbo. E os verbos são variáveis, ou seja, a palavra, né, do verbo, ele pode mudar, né, normalmente muda o finalzinho da palavra e ele pode variar de acordo com o número, que pode ser singular ou plural, por exemplo, estudo, que pode ser eu, vira estudamos, se for eu e mais alguém. Estudas, quando se refere a tu, pode se tornar estudais, se for tu e mais alguém, né, pois. Estuda, se for ele ou ela, se torna estudam, se for ele e mais alguém, né, eles. Então, de acordo com o número de pessoas a quem eu estou me referindo, o verbo vai variar. E ele também pode variar de acordo com a pessoa. Se for a pessoa que fala, eu ou nós, a pessoa a quem se fala, tu ou vós, e a pessoa de quem se fala, ele ou ela. Você reparou que a forma de escrever a mesma palavra, o mesmo verbo, estudar, ele vai mudando de acordo com a pessoa. Então, isso quer dizer que cada pessoa do verbo flexiona esse verbo, né, isso se chama flexão do verbo. os verbos. Os verbos são variáveis também de acordo com o tempo, porque eles são ações realizadas no tempo, e aí, ele também vai se flexionar, vai sofrer essa variação de acordo com o tempo. E o tempo indica o momento em que se dá o fato que foi expresso pelo verbo. os três tempos naturais são presente que, em tese, o fato ocorre no momento em que se fala. Então, aí, o tempo presente, ele indica isso. O passado indica, em tese, que o fato ocorreu antes do momento em que se fala. E o passado também pode ser chamado de pretérito, viu? Se passar essa palavra ia aparecer na sua atividade, no exercício, em algum lugar que você estiver estudando, pretérito significa passado. E futuro, em tese, significa que o fato ocorrerá após o momento em que se fala. Então, aí, são os três tempos naturais. Existem outros tempos que são, por exemplo, o futuro do pretérito, o presente do futuro, enfim, que são outros tempos que nós também podemos flexionar os verbos, mas os principais são esses três. E nas notícias, os verbos, eles aparecem geralmente no tempo presente. Você já reparou? Por exemplo, prefeitura realiza campanha de prevenção ao câncer de mama. atletas ganham ouro na Olimpíada de 2020. Então, sempre os verbos aparecem no tempo presente. Você já se perguntou por quê? Essa característica revela a intenção do autor de informar temas relevantes à sociedade do momento atual, descrevendo e narrando eventos que acabaram de acontecer, continuam acontecendo ou que acontecerão no futuro próximo. Então, justamente isso acontece porque assim chama a atenção do leitor, dando uma noção de atualidade e consegue também atrair mais público, porque o jornal foi feito para vender, né? Jornal, revista, os lugares onde tem as notícias. Precisa chamar a atenção do leitor. Então, imagina se a notícia for escrita e dá ao leitor a noção de que algo já aconteceu, é uma notícia velha, a pessoa não vai se interessar em saber, né? Porque notícia é sinônimo de novidade e por isso se coloca esse tempo presente porque dá a ideia de que algo que acabou de acontecer ou ainda está acontecendo e você já sabe daquilo. Então, todo mundo quer estar bem informado, quer ter esse status aí de pessoa bem informada, por isso dá atenção a essa notícia. Os textos jornalísticos têm uma linguagem que tem as suas características, que são clareza, imparcialidade, objetividade e na estrutura gramatical ele tem frases curtas e a ordem direta das frases, ou seja, o sujeito vem antes do predicado. E os tipos de textos jornalísticos que nós podemos encontrar são editorial, reportagens, notícia, charges, entrevistas, resenhas, artigos, textos publicitários, classificados, entre outros, porque ultimamente com o passar do tempo ainda vem surgindo novos tipos de textos e ainda as crônicas que são muito utilizadas nos textos jornalísticos, nos jornais. Agora é com você. Você hoje revisou tudo o que foi estudado sobre o tema gerador, meio ambiente e diversidade e olha quanta coisa você aprendeu. Parabéns! caso você precise relembrar algum conteúdo mais a fundo é só buscar as aulas que estão disponíveis no canal da Seduc. Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!